Boa tarde pessoal, hoje é domingo à tarde, levantei o drone aqui da varanda da minha casa deixa eu passar aqui por cima dessa árvore, vamos ver o que é que a gente faz hoje pior que domingo esse horário, não tô nem sabendo quantas horas, bate uma fome danada vamos ver se eu descubro um relógio aqui pra saber o horário vamos descer aqui, bacana é, pelo jeito o movimento tá pouco, vou descer até ali, parece que eu tô vendo um relógio ali embaixo é, tem um prédio ali que eu acho que é um centro clínico tá parecendo que tem um relógio no alto, vamos ver, vamos chegar mais perto bacana esse prédio, muito bonito são 5h15, exatamente, 5h15 esse prédio aqui funciona em várias clínicas muito bonito esse prédio vamos observar daqui agora vamos procurar uma lanchonete vamos ver se a gente descobre uma lanchonete por aqui dá uma olhada aqui deixa eu pegar essa avenida central aqui deixa eu ver peguei essa avenida aqui é, já descobri, tem um McDonald's ali deixa eu ver o que é que é aquilo ali é uma parada de ônibus ali na frente, parece que é um terreno baldio exatamente, é um McDonald's deixa eu ver como é que tá o movimento o pessoal tá ventando muito o vento tá muito forte é o McDonald's agora é que a fome aumentou é o drive-thru, tá cheio se desse eu baixava o drone o cara colocava um sanduíche nele e eu trazia pra casa mas é impossível deixa eu ver esse terreno baldio aqui a curiosidade matou o gato que ele é cercado quando o pessoal passa não vê o que é aquilo lá é roupa velha o pessoal deve entrar aí dentro o terreno tá vazio o pessoal esperando ali pegar o lanche é, infelizmente não dá pra pegar o lanche com o drone é, pessoal, procurar o caminho de casa um bloco aqui esse prédio é de três andares o vento tá muito forte tô chegando em casa o garotinho passando ali nossa, que casa bonita essa deixa eu passar por cima dela deixa eu ver passar por cima dela aqui aqui tá umas casas top é, pessoal até a próxima peço que se inscreva no meu canal fiquem com Deus abraços fiquem com Deus fiquem com Deus por cima para usar e aí e aí e aí se inscreva no canal Obrigado.